Como é que você Não merece um porcento Do amor que eu te dei Jogou nossa história Num poço sem fundo Destruiu os sonhos Que um dia sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o título De pior mulher do mundo Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra você ver que amor Não é brincadeira Eu abro a porta Puxo a cadeira do jantar A luz de velas Pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia No estilo Dom Juan Dormiu bem meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu sobrado do teu verde Pra tu todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sapa de elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sapa de elas gostam Sou 1% Ela não quis me namorar Perdeu Tô muito bem solteira Agora quem não quer sou eu Cheio de mulher à minha volta Meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou gostoso Pode conferir meu bem Eu já peguei sua amiga Mas quero você também Vem pra todo mundo Não precisa preocupar Minha casa tá sozinha Hoje não vai prestar A romance é off Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível A romance é off Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível A romance é off Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível A romance é off Pra balada é disponível Hoje eu tô terrível 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 E aí